Fala galera, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui no canal, Manoel Mano, me chamo Manoel Mano, o vídeo de hoje é, vamos mostrar aqui como é que está a situação dos impostos, quanto é que a gente está pagando no preço da gasolina, quanto é que o estado está nos cobrando no preço da gasolina, beleza? Então já fica aqui no canal, já se inscreva aí se não é inscrito e ative o sino das notificações, beleza? Importante, estou aqui no posto agora, sempre que abastecer, peça nota, né? Eu sempre que abasteço, eu peço a nota e ainda peço para colocar o CPF, né? Muitos atendentes não gostam, mas é um direito, então, como diz tiringa que se lasque, beleza? Então, fica no vídeo aí, que a gente vai mostrar detalhado aqui. Então, como no posto estava muito barulho, na rua eu ia gravar lá mesmo, dentro do carro, mas estava muito barulho, aí eu resolvi vir para casa, porque aí dá para eu pegar todas as notas que eu tenho aqui, não vai dar para eu mostrar todas, mas eu vou mostrar pelo menos as últimas, né? A de hoje, né? As duas últimas e pegar uma de 2020, para fazer essa comparação, para vocês verem como é que está a questão do IPTU, né? Estou com o IPTU na cabeça, né? Com o imposto, né? Para vocês verem como é que está o imposto, como é que está a cobrança de imposto, como é que o governo do Estado, o Estado está nos cobrando. Então, para início de conversa, já pedi novamente para você se inscrever aí no canal. Assim, o que é que está acontecendo? E quanto é que está o imposto? Quanto é que você, você paga no posto de gasolina? Quando você abastece, quanto é que você deixa lá para o Estado, para o governo federal, princípio que é isento os postos, né? Então, quanto é que você deixa? Vamos saber aqui agora. Eu vou pegar aqui uma nota, a nota de hoje, né? Essa nota aqui, ó, que está aparecendo aqui, eu não vou mostrar ela aqui porque está com o CPF, mas ela está aparecendo aqui. Vamos ver essa nota aqui, do dia 14 de setembro de 2021 às 11h13, né? Às 11h13min21s, que foi a hora que eu estava lá no posto. O abastecimento foi de R$50,00, e o quanto por cento você paga de imposto? O imposto federal, veja só, o imposto federal é 13 ponto aproximado, é 13 ponto 73%, governo 73, não, 13 ponto 45%, perdão. Mas é aproximado, né? Então, esse é o imposto federal. E o estadual, quanto é que é o imposto estadual, né? Os postos de combustível repassam para o governo, né? Que a bomba, os caras botam lá, se enriquecem os nossos custos, mas não é só os caras lá, não, dando de imposto, não, né? Não é defendendo o dono de imposto, não, mas muitas vezes trabalha para o Estado, assim como todos nós. Você que trabalha em carteira assinada, você trabalha, tem uma associação com o Estado, é sócia do Estado, do seu município, né? Ou seja, você trabalha, a mão de obra é sua, e vem o Estado, município, governo federal, sei lá, e pega uma porcentagem desse dinheiro aí, né? Que foi suor seu, você trabalhou, suor para trabalhar o mês todo para pegar uma parte e dar de mão beijada, né? De mão beijada. Porque assim, essa porcentagem que é, digamos, você recebe 1.100 na carteira, você recebe 900 e pouco. Então, faça a conta, pegue, né? Pede sua carteira, veja, você que trabalha em carteira assinada, quanto é que você trabalha, pegue lá e veja quanto é que você recebe, veja a porcentagem que fica para o governo, né? Enfim, que isso aí deveria ser revestido em obras, né? Uma boa pavimentação, uma rua asfaltada para você andar com o seu carro, né? Sem buraco, sem, para não danificar o seu carro, né? O combustível, para você andar no, na, abastecer, não precisar, praticamente, ou anda a pé, ou deixa o, ou deixa o carro na garagem, é claro, ou anda a pé e deixa o carro na garagem, ou vai para o trabalho de carro ou de moto e no final do mês é um tanto para o Estado, o outro para abastecer, né? Então, você já repassa uma porcentagem dessa, aí depois o Estado cobra novamente na gasolina que você coloca no posto, o Estado cobra, pasmem, pasmem, 46%, ponto, 46%, vou arredondar aí, 46% é para o Estado, né? Isso agora, hoje, 46%, mais ou menos, é, de 50 reais aqui, eu abasteci. Quanto que ficou para o Estado? Vamos dizer já já, vou dizer já já aqui, só finalizar a questão do trabalho. Por que eu falei do trabalhador? Porque o Estado vai com medo de todas as formas. Quem é que sustenta o Estado? O Estado não tem, quem é que sustenta? Tem as estatais, tem o Banco do Brasil, tem o, só que assim, né? É, a gente sabe como é que são as coisas. Então, é, você que tem conta, preste atenção na, 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 na situação. Você tem uma conta no Banco do Brasil, na Caixa, eles te cobram taxa de manutenção, te cobram, se você usar o cartão de crédito, se não, se usar a poupança, beleza, fica lá. Não rende, é, fica lá. Mas, assim, se você usar um cartão de crédito, for fazer um financiamento, aí, né, a faca entra, o ditado popular. A faca entra é bonito, o Estado não quer nem saber se você já trabalhou, deu uma porcentagem para ele, se você já abasteceu num posto de gasolina e deu uma porcentagem para ele. Aí, você vai lá no Banco, que é do Estado, Banco do Estado, da União, seja lá, é público, é Banco Público. Aí, você vai, que é um cartão de crédito, te cobra anuidade, te cobra taxas abusivas, né? Então, e aí você vai em um, na rua, não, você não tem um saneamento básico, não tem um rede de esgoto, né? Um esgotamento sanitário, não tem. Então, que, para que é que te cobram isso, né? E agora, vamos falar da nota aqui. Aí, a nota, né, você já pagou lá para o Estado um pouco do seu salário, né, que ficou lá, você trabalhou e teve que dar para o Estado, que é seu sócio, e aí você é obrigado a dar, né? Então, aí você vai abastecer, aí pega e abastece 50 reais, o cálculo aqui é de 50 reais. Você abastece 50 reais, aí o Estado te cobra 15 reais e um centavo. O Estado, né, te cobra. Aí tem a pergunta, ah, o governo federal, a culpa do combustível está cara, é do governo federal, será? Será? Vamos parar para, não vamos agir pela emoção, vamos agir pela razão, será? Então, o Estado de 50 reais que eu abasteço, você abastece, o Estado te cobra 15 reais e um centavo, né? O governo federal te cobra 6 reais e 73 centavos, e olha que o governo federal abaixou os impostos para ajudar, e o Estado foi lá e aumentou, né, o imposto aqui. Porque aqui, vou pegar uma comanda dessa aqui, uma nota dessa aqui mais velha, você vai ver, aqui é tudo nota, isso aqui é tudo, se você for abastecer, peça nota fiscal, isso aqui é tudo nota fiscal, ó, chega e peça, ah, pode o bombeiro que está abaixando, não gostar, problema, né, problema, não estou dizendo que não gosta, né, mas se não gostar, problema, eu peço a nota fiscal, né. Então, está aqui 2020, 2021, essa aqui é dia 14 de nove de 2020, nove, mês nove de 2020. É, 50 reais, é, o governo federal, tributos federais foi os mesmos 6 reais e 73 centavos, em 2020, final de 2020, mês nove, o estadual era 10 reais, né, 10 reais, isso em 2020, 50 reais, né, claro, ou seja, 10 reais dá em torno de o quê, porcentagem, aqui seria menos, era 35%, nem falhou agora, mas você faz o cálculo aqui, 30 e poucos por cento, ou seja, final de 2010, final de 2019, você pagava 10 reais por estado de imposto, muito próximo do federal, que é 6 reais, 10 reais de imposto para o estado, em 2000, final de 2019, isso estamos falando dentro de uma pandemia, o governo que quer ajudar, né, que critica, e não vamos entrar em méritos políticos, porque eu não tenho nenhum cunho político aqui no canal, e não sou partidarista, não sou, né, eu detesto todo político corrupto e descarado, detesto, mas assim, não vamos falar de política aqui, né, já falamos, mas assim, enquanto o governo federal era aos menos 6,73 centavos a cada 50 reais abastecido, né, o estadual 10 reais, aí em 2021, exatamente dia 14 dos 7, 15 reais e um centavo, ou seja, né, 10 para 15 reais, 5 reais, a cada 50 reais, 5 reais de aumento a cada 50 reais, faz diferença, né, então faz diferença, ou seja, vamos continuar com essa ladainha, né, de que o governo é culpa do governo federal, é culpa de, né, os aumentos que... vamos parar para pensar, vamos pegar uma nota fiscal, quando abastecer, e ver quanto é que o governo federal, quanto é que o estadual, quanto é que o municipal está cobrando, vamos pegar a conta de água, de energia, e ver a iluminação pública que a prefeitura cobra, a iluminação pública na roça, na roça, a prefeitura cobra a iluminação pública, né, então é só a gente pegar para olhar, analisar, para ver o que é que está acontecendo, e antes de criticar, pega primeiro e... porque aí você fala com propriedade, e não fica jogando palavras ao vento aí, é... então se o governo do estado quisesse ajudar, né, nessa pandemia aí, flexibilizava também, assim como o governo federal flexibilizou, diminuiu, diminuía também, ao invés de aumentar, diminuía, e essas notas aqui, ah, você pode deixar aí nos comentários se você discorda, pode vir com provas aí, porque aqui é provas, ó, estou mostrando essas duas notas aqui, o comparativo, para você ver a diferença, né, e aí porque a gente tem esse costume de sempre, aí repercute, aí vem os dos contras, os prós, e aí começa... o intuito aqui não é esse, mas assim, se você discorda, deixa no comentário aí, não tem problema nenhum, né, e aí a gente vai ver, ah, você quer provas? Está aqui, as notas fiscais estão todas aqui, para você ver a diferença, o que foi cobrado, eu não estou falando de você, nem de... eu estou falando do governo estadual que fala, ele sempre fala, governo federal genocida, ô governador, então se você não é genocida, diminui o imposto, diminui os impostos, pronto, você vai... muitos pais de família que trabalham, tentam trabalhar, para ir botar comida dentro de casa, então se você diminuir os impostos do... os impostos aqui na gasolina, pronto, ele vai colocar mais gasolina, não vai dar para trabalhar, mas se você ao invés de diminuir, aumenta, não vai ter como ele trabalhar, e aí vai fazer o quê? Vai morrer de fome, então se esse pai de família não tem como colocar comida dentro de casa, vai morrer de fome, e aí? Isso é o quê? Quem é que é genocida? Então, eu já mostrei aqui para vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários aí, certo? Se quiser olhar você, quando for abastecer, quando for comprar alguma coisa, peça nota, olha o que é que está te cobrando, olha o que está te cobrando, você que é de esquerda, de direita, independente, você que critica, porque fora... é um fora no Brasil, que não... né? O Brasil é o... Brasil fora, deveria, não sei, porque fora Dilma, aí Dilma saiu, o Temer entrou, fora Temer, Bolsonaro entrou fora, Bolsonaro, ó, como é que vai ficar o Brasil? Todo presidente que entra é fora o presidente, peço desculpa aí, porque alongou um pouco mais do que eu gostaria, beleza? Vou pedir aqui para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações aí, isso ajuda demais, demais mesmo, né? O like de vocês, cola o dedo no like aí, mete o dedo no like aí, e bora... bora amassar o like aí, para ajudar o nosso trabalho aqui, beleza? Então, deixa sua sugestão aí, ah, eu quero que você fale sobre o imposto tal, sobre o que é, esclareça, pronto, a gente vai, se não souber, se não souber, procurar pesquisa, e a gente tenta trazer aqui, eu quero que você vá... é... em tartaruga, vai em tal lugar, mostra a cidade... a gente vai também, né? Mostrar a cidade, mostrar o bairro, né? Então, no próximo vídeo, é... vou trazer aqui... no próximo vídeo aqui, vamos mostrar... muito hip, sentido muito hip, aí a rua está ali da... a rua da Catiara ali, então, eu já sei mais ou menos, eu vou pegar o roteiro, aí no próximo vídeo, traz o vídeo aí, esse aí, beleza? Mostrar um... também que eu nunca fui lá, o posto de gasolina lá, vou até abastecer, pegar nota, mostrar aqui, trazer aqui pra ver como é que... é... porque tem alguns postos que não dão nota, né? Não dão nota, então, se não der nota, tem que dar, tem que ser não, então, vê como é que eles estão funcionando, se for mais barato, mesmo preço, se a gasolina for de qualidade, aí vou lá mostrar, vou ver se pode mostrar lá, as instalações, já entrego pra vocês aqui, beleza? Então, cola o dedo no like, se inscreva no botãozão vermelho aí, compartilha o vídeo, e bora que bora! tchau!